A Mastraição das Suas Patiças Pra Téia da Janta, pra Tadeira Sofrer A enceender a correção de dor sabidas ouvidas E a Encerrada A dor do mundo de amor, o amor do mundo de Deus E o homem de Deus que vergonha quer voltar A esse meu coração que me deu Não se concorda com a minha vida Música 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 Música